Abertura 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 Seu estrelas mato flores tempo Guardo dentro do meu coração As imagens repetidamente Me revelam essa imensidão Veja o universo que se abre Numa oferenda de amor Pessoas, bichos, natureza viva Completam esse quadro de paixão Sei Que tudo isso Pode se acabar Se a gente Não parar de querer mais A terra Não conseguirá ter Sua paz Sua paz Abertura 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 Veja o universo que se abre Numa oferenda de amor Pessoas, bichos, natureza viva Completam esse quadro de paixão Sei que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sei que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sei que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sei que tudo isso pode se acabar A terra não conseguirá ter sua paz 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 A terra não conseguirá ter sua paz